Oi papi, tudo bem? Hoje é a Magic of Paris, porque hoje eu vou mostrar mais personagens que eu ainda não mostrei. E a minha voz tá um pouco rouca porque eu tô com dor de garganta e tô um pouco resfriada, então não ligue. Mas então já vai deixando seu like, like, like papi, é? Se é inscrito então, vai abrir o vídeo! Ah, e lembrando, pra você entrar nesse jogo, você precisa entrar no grupo AK Projects, clicar pra entrar no grupo e esperar você virar membro. Aí você tem a permissão de entrar nesse jogo. Ah, e o link vai tá na descrição do jogo pra quando você virar membro poder entrar. E eu já comecei o vídeo aqui com a Nathalie, Nathalie, quase que eu falo Nathalie. Acho que dá na mesma, né? Tem gente que fala Nathalie, tem gente que fala Nathalie. Eu falo Nathalie porque eu sou brasileira. Porque eu vou mostrar a transformação dela! Que ela é bem recente, chegou nessa última atualização. Ou melhor, penúltima, né? Antes da Páscoa. E eu não ainda tinha mostrado ela. Então eu já tô escrevendo aqui... Ai, socorro, escrevi errado ainda. Tuzu, abra minhas asas! Olha que perfeito! Que isso? Tá fazendo água. Deram um cataclismo aqui. Ou tá bugado. Que isso? O buraco aqui. O buraco aqui. Acho que deram um cataclismo ali. Ai, socorro, tô presa. Tô bem. Morri, mas passo bem. Ela é muito fofinha. Olha esse delineado. Essa boquinha. Tá um pouco fofinha, né? Por ser uma vilã. Mas eu adoro carinhas fofas. E essa... Ai, esse cabelo tá muito fofo. Eu adorei ela. Eu vou destruir as miragens. São miragens. É a prova. Oh, socorro. É as Winx. Essas Winx invadindo o Magic of Perth. Quando tem muito brilho, eu falo das Winx. Que a transformação delas brilha mais que o sol. E a pedido de vocês, eu vou mostrar a Kyoko. Ou a Ryuko, né? Aqui, ó. Ela também chegou antes... Uma atualização antes da Páscoa e ainda não mostrei. Eu morri. Tchau. Bye, bye. Pra onde a gente vai? Pra transformar ela? Debaixo da ponte? Vamos debaixo da ponte. Só que não. Vamos no céu. Então vamos lá transformar. Como eu já disse no início do vídeo, não liguem pra minha voz que eu tô doente. Um, dois, três e... Tô. Tão bem? Que isso? Ela é linda. Uau. Ela muda de lugar. E essa espada? Não tem como pegar? Ah. Eu sou um dragão. Eu tô fazendo RP. Tô atrapalhando. Tão ali conversando sobre algum episódio e tô fazendo RP. No caso, roleplay. Pronto. Agora sim eu posso. Agora eu vou mostrar outro personagem. Que é o Nino. No caso do Carapace. Então, o Nino. A gente faz aqui mesmo. Do lado da... Oh, socorro. Tá com raiva a Alia. Mas ela vai ficar lá no fundo. Se ela não fugir. Acho que dá pra ela aparecer no fundo. Não, por favor. Não sai. Ai, boa. Ficou do meu lado. Tá me aproveitando pra fazer RP. Boa. Um do lado do outro. Waze. Hora do casco. Viragem. Socorro. Foge. Brion. 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 Foge. Correr atrás de você. Da rude. Volta aqui. Eu tô fazendo parte do RP dela. Socorro. Foge. Pã. 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 E agora. Eu vou mostrar outro personagem. Que eu não tinha mostrado. Que ele também chegou bem breve. Bem breve. Bem. Recentemente. Que é o Gabriel Agreste. No caso, o Rock Moth. Ele tá sem óculos, coitado. Porque ele perdeu. Mas isso não vai impedir dele se transformar no Rock Moth. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Num lugar escuro. Boa. Vamo lá. Nuru. É. Ai, esqueci o que ele fala. Gente, o que ele fala mesmo? Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários. Nuru. Tô nada. Ali. Que isso? Ah. Hihihihi. E agora, por último. O Vipirial. Socorro. Vamo fazer. Miragem. Vamo fazer aqui do lado do coelho. Ou melhor, o coelho. Um, dois, três e... Sá! Soltar escamas! Olha a harpa dele! Uau! Nossa, ele é muito bonito! Olha a harpa! Se desse pra pegar, né? Seria legal. Brion, 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 brion. É muito satisfatório. O que a gente pode fazer com ele? Ele é uma cobra. Que nada. E também nada na terra. Na parede. Na parede. E... Ah, mas tudo tem um jeito. Tudo tem um jeito. Mais então, bobs. Esse é o Iniciatos. E tchau! Só a gente vai ver vocês. Eu vocês. Mua! E se você não é inscrito, se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Mua!